Olá amigos, eu sou o Léo Dias, colunista do jornal O Dia e olha onde eu estou, na cidade do samba. Adivinha o que eu vim fazer aqui? Colher informações para a coluna, saber o que está acontecendo por trás desses barracões, o que está acontecendo, quem são as escolas favoritas. Uma coisa que eu pude perceber, e que é bem interessante, é que a Portela é a grande favorita do carnaval. Por incrível que pareça, uma cidade é fortíssima candidata, mas a Portela tem um apoio importantíssimo da Prefeitura do Rio de Janeiro. E isso levanta muitas suspeitas aqui na cidade do samba. Eu explico o porquê. A Prefeitura distribui um valor igual para todas as escolas, então todas elas recebem o mesmo valor para fazer o carnaval. No entanto, como o prefeito Eduardo Paes é portelense doente, não esconde de ninguém isso, e já disse que não vai sair da Prefeitura sem ver a Portela campeã do carnaval, dizem que ele simplesmente indica empresas a patrocinarem a Portela. Várias empresas que ajudam a Prefeitura, que trabalham com a Prefeitura, têm subsídios com a Lei Juanê e que podem ajudar várias escolas. E o prefeito fala, ajuda a Portela, ajuda a Portela, ajuda a Portela. Não coincidentemente, a Portela vem com o enredo sobre os 450 anos do Rio de Janeiro. Ocasião mais do que perfeita para a Portela ser campeã do carnaval. Agora, é esperar para ver. Valeu!